E o baile continua rolando Moçada, prepare-se dia 20 Tá muito legal Você acha que o dia 20 vai estar mais ou menos? Dá uma olhada nisso Fica vendo, ó Talento é talento, né? Eu não tenho talento, né? Improviso, tiraram isso agora Dá uma olhada Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil Meu coração me diz Não é possível Ser você Ser você Esse cara é tanto muito bonito É, é Só é só uma troca Olha o capricho dos caras Tem que estar brilhando Esse baixão, velho Agora sim, ó O bebezão está limpo Vai dar bom, hein? Que bonzace! Ah, garoto Isso aí E o lugar, Andrés, não? Da hora? Top demais, galera Muito bonito Tudo bem, acho que alguém joga pra mim Nos histórias Eu falo top demais É o meu objetivo Tá muito bonito Tá espetacular Top demais Tá espetacular 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 O que é isso?